E pensar que algo tão pequeno pode conectar você às coisas que realmente importam. Quando sua vida e tudo o que você ama estão por um fio. Ele está sempre com você, quando cada segundo é essencial, na sala de emergência, providenciando imediatamente informações médicas sobre você. Porque Bob não consegue se lembrar de tomar seus remédios. Porque eu amo meus netos. Porque posso planejar melhor minha vida. Porque agora eu cuido de duas pessoas. Porque tenho diabetes e não sei me conter. Porque gastei minha vida e meus anos tentando salvar a sua. Chip. Um dia você também terá um. Ligue e encomende já o seu. É gratuito. Messenger DoB Aqui é esse. Ouše você também terá um. Quando você ainda terá.